O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Simados amigos, amigas, hoje já é o terceiro dia do mês de agosto, mês vocacional, mês do chamado. Essa semana nós pensamos na vocação dos padres, diáconos, dos bispos, dos ordenados, para que nós possamos sempre ter os padres em nossa vida, inclusive amanhã, dia 4, dia do padre. Mas hoje nós queremos nos dedicar à palavra de Deus, ouvindo também o evangelista Mateus, capítulo 14, versículo 14, 14, 14, 22 a 36, quando Jesus sacia aquela multidão, ele partiu para o outro lado do mar. Quer dizer, Jesus não permanece sempre no mesmo lugar. Ele, de tempos em tempos, vai de uma cidade para outra para levar a mensagem sempre adiante. Ele não fica preso a um grupo. Ele leva toda a humanidade e precisa acompanhar e conhecer. As lideranças estão na linha de frente para que Jesus possa entrar na vida do povo. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Olha a atitude de oração. Esta já é um aprendizado para a nossa vida. Todo dia nós temos que ter o nosso momento de oração. O momento de colóquio com Deus, de diálogo com Deus. Não precisa ficar inventando palavras. A oração mais sincera é aquela que você se dirige como se estivesse olhando no rosto de Deus e fica em silêncio, olhando, contemplando. Deixa Deus falar. Deixa Deus agir na sua vida. Não interfere, porque você não consegue interferir a Deus. Mas usar algumas palavras, às vezes também, tipo a reza do terço. ela, enquanto que você reza, pronuncia as ave marias, você está de olho em Deus, está de olho em nosso Senhor, de olho em nossa Senhora, de olho nas atitudes para que a ação de Deus possa acontecer na sua vida. os discípulos sozinhos, sem a presença de Jesus, começam a, indo de um lado para o outro no mar, eles começam a perceber o medo, porque eles estavam no mar, Jesus se retirou, eles também estavam a caminho, e entra numa grande tempestade. Essa tempestade faz o jogo do mar. É evidente que eles ficaram com medo. E dentro dessas ondas, de repente, aparece um vulto. Olha só. Olha, se você estivesse numa situação dessa, as ondas enormes, de repente, surge o vulto de um homem andando por cima das ondas. Dá ou não dá medo? Então, é preciso a gente olhar essa cena e olhar como Deus se manifesta e qual é o grau da nossa fé. O grau da fé dos discípulos. Jesus percebendo o medo deles e diz, homens de pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Mostra claramente, sem a presença de Jesus, nós sucumbimos, nós naufragamos. Com Jesus, temos certeza, temos segurança. Essa é a mensagem forte para o dia de hoje. Não deixemos que as ondas do dia, as tensões, as angústias, o ódio, a incompreensão nos afundem na vida. Busquemos a mensagem de Jesus porque Ele é a segurança e a paz. Vamos então pedir a tantas pessoas que hoje, angustiadas, estão sucumbindo, estão naufragando, que Jesus pegue nas mãos, eleve e salve. Por isso, nós vamos rezar agora sobre todas as pessoas enfermas, as pessoas desanimadas, tristes, deprimidas, para que sintam Jesus estendendo a mão, voltem à normalidade, à serenidade. Que o Senhor vos abençoe e vos conceda muita paz e por isso vamos concluir com a nossa oração, nossa meditação, a oração pelos enfermos. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos, olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos, concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda paz em um sinal visível em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.